Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal de política. Se você ainda não é inscrito, dá essa força pra gente, se inscreva no canal, deixa o seu like. Seu like é muito importante, vocês não têm noção da importância que tem o like. Por que estão barrando, gente? Estão barrando esse tipo de conteúdo. Se vocês não deixarem o like, a probabilidade é de que só vocês darem uma olhada aí em como estão os vídeos dessa semana e olhar na semana anterior a essa, né? Foi uma queda de enganjamento absurda. O motivo? A gente não sabe, mas consegue imaginar, né? A gente consegue. Teve uma reunião aí, muita gente viu que teve uma reunião aí dos caras com as plataformas, né? Infelizmente, a gente não sabe o que rolou dentro disso daí. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu nesta terça-feira uma regulamentação internacional para o uso de ferramentas de inteligência artificial. Num evento do TSE, o ministro sugeriu que essas ferramentas podem mudar o resultado de uma eleição. A inteligência artificial, principalmente anabolizando as fake news, pode mudar o resultado de uma eleição. Porque até que aquilo seja desmentido, até que chegue a versão verdadeira a todo eleitorado, isso pode mudar milhares de votos. Consequentemente, isso pode fraudar o resultado da vontade popular. Nós não podemos permitir isso. Segundo Moraes, a corte eleitoral aprendeu a enfrentar a desinformação. Nós também, nós, justiça eleitoral, fomos aprendendo com o tempo. Fomos aprendendo a partir das eleições de 2018, 2020, 2022. E agora, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, aplicaremos nós, justiça eleitoral, esses ensinamentos. E certamente, nas eleições de 2026, daremos um novo passo junto com todos os parceiros. E é importante, muito importante, essa constatação e esse agradecimento a todos os parceiros. Somente com todos os parceiros, com os órgãos e as instituições, a AGU, Procuradoria Geral da República, Polícia Federal, a Anatel, a Sociedade Civil, representada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Somente assim, nós poderemos combater, educar e combater esse grande mal do século XXI para a democracia. Bom, Karina, acompanhamos aí um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, ele que ainda é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo aí uma regulamentação internacional do uso da inteligência artificial. Eu já aproveito para te perguntar como é que é aí na Itália também, Karina. Tem essa fissura, essa obsessão aí por regulamentar, regular redes sociais, internet, como está acontecendo aqui no Brasil? Não, por enquanto não. Tem na União Europeia, no seu todo. Tem essa discussão através do governo da Wanderlein, da Ursula Wanderlein, que estão querendo implementar essas leis aí, enfim, da periculosidade da inteligência artificial e tudo mais. Mas isso não é tanto agora, até porque as eleições aqui, por exemplo, na Itália, elas não são feitas através de urnas eletrônicas, elas são feitas através de cédulas. Então, não temos esse problema, dizemos assim, em relação a votos, a manipulação. Agora, o próprio Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, nós estamos aprimorando desde as eleições de 2018. Em 2018, Bolsonaro ganhou, que eles não esperavam que Bolsonaro ganhasse. Depois, as eleições de 2022, que nas eleições de 2022, nós lembramos muito bem que as manipulações, querido Alexandre de Moraes, não vieram através das redes sociais. As redes sociais serviram para denunciar o que estava acontecendo durante o período eleitoral. Ou seja, manipulações da propaganda, porque a gente sabe muito bem o que aconteceu no Radiolão, a gente sabe muito bem o que aconteceu através das pesquisas que foram feitas, que são completamente falaciosas para manipular a opinião pública, eliminando do jogo o presidente Bolsonaro. Então, muitas coisas aconteceram durante a campanha eleitoral, que foram essas sim para se verificar. Mas como nós não vivemos em um Estado democrático de direito, e quem conta os votos são aqueles que dizem que as urnas eletrônicas são exatamente superperfeitas, que não tem nenhum tipo de problema, o Código-Fonte até hoje não foi dado e não será dado nunca, tantas coisas que são colocadas em pauta, e que isso hoje são assuntos completamente proibidos no país, que é algo, em um país democrático e republicano, querido Alexandre de Moraes, isso jamais poderia ser pauta. Agora, o que ele está falando nitidamente, claramente para a sociedade civil, é que existe sim um aparelhamento para verificar, para administrar toda essa votação. E quem são eles? Polícia Federal, a AGU, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, agora a Carmem Lúcia, que vai continuar seguindo a cartilha do Alexandre de Moraes. Agora, não adianta ele colocar culpa na inteligência artificial quando a população perdeu completamente a credibilidade na lisura do processo eleitoral. Mas não é por culpa da inteligência artificial, querido Alexandre de Moraes, mas sim pelas condutas que foram feitas durante o devido processo eleitoreiro nas últimas eleições, que estão claros. O combate que foi feito, o cobertamento que foi feito diante a diferença de proteger o regime Lula contra o Bolsonaro, que era claro ali, a manifestação de proteção, de protecionismo para esse partido, que era claro, nítido. E isso sim fez a população se revoltar. Porque a população se revolta diante da falta de transparência. E aqui, mais uma vez, nós estamos vendo uma falta de transparência dessa Suprema Corte, que deveria ter, sim, um acesso legítimo, um acesso transparente à população, deixando esse acesso transparente à população de forma apartidária. Vocês, sim, perseguiram opositores, deixaram claro que eram contra o bolsonarismo, deixaram claro que estavam tentando destruir uma extrema direita no Brasil, extrema direita essa que nunca existiu, mas sim foi um rótulo que vocês, sim, criaram para manter um inimigo eminente para que fosse destruído. Agora, esse devido processo das votações e as eleições de 2026, as eleições que virão, terá sempre, se continuar assim, uma dúvida. Essa dúvida é iminente e não adianta encontrar inimigos na inteligência artificial se vocês não são coerentes com os fatos. A população brasileira não é idiota e não adianta ficar comandando um lá de cima do seu pedestal às eleições de 2026, porque o que o povo quer é transparência e é isso que vocês não estão entregando. Ana, vale só lembrar que o ministro Alexandre de Moraes ainda é presidente do TSE, mas vai deixar a cadeira e vai comandar o CIED. Já falamos tanto aqui desse órgão, dessa entidade, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. E aí, quero só lembrar quem nos acompanha aqui, faz umas duas edições, nós publicamos uma reportagem do nosso repórter Christian Costa explicando um pouquinho do que é esse CIED, está aí então na tela para quem nos acompanha, o aparato de vigilância do TSE, o CIED é apenas a ponta do iceberg de uma rede orleana que existe no Tribunal Superior Eleitoral, lembrando então que esse centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia será comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora falando desse centro de combate à desinformação, um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes de férias porque o nome, não é Paula? O problema, Paula, é que o Alexandre de Moraes ele foi alimentado por muita gente, inclusive pelos tais conservadores e liberais de ocasião, que falam tanto em Constituição, em República e vendem cursos sobre democracia e simplesmente colocaram tudo o que aconteceu em 2022 como uma normalidade. O TSE calou vocês. Vocês não puderam falar descondenado, amigo de ditador, corrupto? Não, a censura parece censura, né, dona Carmen? Parece censura, tem cheiro de censura, mas é só até segunda-feira e essa segunda-feira nunca chegou. O que acontece, Paula, é que esse monstro Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal também foi alimentado por uma imprensa que fingiu que a imprensa não estava sendo amordaçada. Eu li uma receita de bolo, Paula, eu li uma receita de pudim durante as eleições presidenciais de 2022 porque fomos proibidos de dizer certas coisas. Proibidos. E chegou um momento que nós ficamos todos no escuro sem saber o que nós podíamos dizer. Não, ninguém sabe. Os advogados falando, ninguém sabe. O TSE está lá com a lupa em cima da gente, ninguém sabe o que nós podemos falar. E esses ditos conservadores, liberais, jornalistas, não, está tudo bem porque tem que tirar o mal maior, tem que tirar o Bolsonaro do poder. Então, para salvar a democracia, nós vamos matar a democracia. E agora, o Alexandre de Moraes não vai sair. Ele criou subagências, ele criou esse centro, o próprio documento dos Twitter files mostra que dentro do Tribunal Superior Eleitoral havia os subcomandos da censura. Ou seja, ele vai sair, mas ele não vai sair. Eu vou corrigir, então, a frase do ministro que ele disse, né, combater esse grande mal. Sabe qual é o grande mal? É combater o povo livre para escolher. O grande mal é o povo falando de política, é o povo decidindo, é o povo cobrando, é o povo lendo a Constituição e falando o senhor está errado, porque aqui na minha Constituição não diz nada disso que o senhor está falando. Esse é o grande mal para figuras políticas como Alexandre de Moraes. O povo com as rédeas da política na mão. Ele pode até pensar que tem as rédeas da política na mão, mas o povo brasileiro entendeu. nós não podemos soltar essas rédeas se quisermos voltar a ter uma república onde o único norte possível é a Constituição. O procurador-geral da República Paulo Gonê sugeriu à Ordem dos Advogados do Brasil que investigue a conduta do advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Daniel Silveira. Faria se manifestou no âmbito de um pedido do ministro Alexandre de Moraes do STF para comprovar o pagamento de multa do ex-deputado em virtude de supostas violações de medidas restritivas. Entre outros argumentos, Paulo Faria afirmou que Silveira não tem renda nem bens suficientes para quitar o débito. Conforme Gonê na petição apresentada à Justiça, o advogado teria faltado com a urbanidade e usado expressões com claro excesso. Nas redes sociais, Paulo Faria comentou o caso. Falta de urbanidade, caro PGR, é deixar Daniel Silveira preso e utilizar desses subterfúgios de multas, misturar multas, dias multa com multa por descumprimento de medidas cautelares, isso é um absurdo. Isso sim é falta de urbanidade. Olá pessoal, fui surpreendido ontem com a petição da PGR me acusando de não urbanidade, mas uma verdade, porque eu combato violação de prerrogativas, eu combato a violação das leis e constituição e essas pessoas não gostam muito de ser confrontadas. Então tudo para eles é ofensa, é excessos, mas os excessos que eles praticam me acusando de má fé, me perseguindo, multando, violando minhas prerrogativas, isso aí é silêncio total. Mas eu sigo na luta e vamos seguir em frente e também vou tomar as providências contra o PGR, porque isso é inadmissível, esse tipo de coação, de constrangimento. Fabio, o advogado Paulo Faria citou ali excessos, má fé e vale lembrar que no mês passado Paulo Faria foi multado pelo ministro Alexandre de Moraes no valor de dois mil reais por uma suposta litigância de má fé, isso porque o advogado Paulo Faria teria entrado com muitos recursos no STF segundo o entendimento de Alexandre de Moraes. Então vamos explanar bastante para o pessoal não ter dúvida o duplo, a dupla moral da justiça brasileira, né, nós tivemos aí Cristiano Zanin que na época do governo do Lula, quando o Lula estava condenado, ele ficou com recursos, 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 né, o embargo dos... Bom pessoal, é isso aí, cara, o cara vai sair, né, vai sair de lá, deu TSE e criou um outro, não, vou sair daqui, vou ter que criar um outro TSE, criou, ele criou um outro, gente, dá para entender um negócio desse? ele saiu, fingiu que saiu, na verdade, criou um outro, sem ninguém questionar, sem ninguém falar nada, né, deputados e senadores? Está tudo bem, né? Um dia, quem sabe um dia, a gente descobre do que vocês tanto têm medo, se realmente é pelo medo que vocês fazem isso, a gente fica aí nessa dúvida, se vocês fazem essas coisas por medo de alguém, de alguma coisa que a gente não sabe, não imagina o que é, o que é um negócio muito, não é pouco, é muito estranho, vocês, deputados e senadores, sabendo o tanto de coisa que tem para vocês pautarem e vocês fingem, né, que está tudo bem, que não está acontecendo nada, né, vão pautar documento de carro com mais de 20 anos, aí é uma outra aí, do vermelhinho, querendo colocar, seja eles querendo colocar, né, auxílio emergencial para artista, se fosse artista de rua, não é, né, eu acho esse artista lá, que estão, ó, com o bolsinho, o povo tem seguidores para viver, né, ganha um papel legal para viver com os seguidores que eles têm ali, a sua geração, né, porque, isso aí dá papel na outra plataforma lá, vocês não têm noção, né, lá, onde você tem muito seguidor, é um negócio da China, né, igual eu tenho nesse canal aqui, 180 mil seguidores, quem dera eu tivesse isso lá na, na, na outra, né, na, mais roxinha ali, é uma bolinha, o Insta, quem me dera eu tivesse lá uma quantidade dessa, o negócio ali, esses artistas aí que tem milhão, dois milhão de seguidores lá, precisa de auxílio emergencial, oxa, e os canhotos pagam para eles falar o que eles falam, às vezes a pessoa não entende, às vezes as pessoas leem, elas acham que eles falam aquilo ali de graça, não, gente, eles não vão, gente, eles não vão arriscar perder seguidores, tá, não vão arriscar isso, sem pingar, não é pingar, né, aquela torneira dessa grossura assim, aquela torneira igual a gente via na Lava Jato, aquela propaganda do jornal, que vinha aquele adulto assim, que caia aquelas notas de, de, de dólares, né, que vinha a propaganda da Lava Jato lá, eles querem esconder isso aí, mas, é com essa força aí que vem a pedra aí para esses artistas, né, eles não falam isso de grave, você pode ver que os que não tocam em política, é porque não canta, gente, não canta, se não cantar, ele vai arriscar perder, entendeu, e a pedra vai cantar do lado da canalice, né, é do lado, sempre do lado da canalice, o lado que está fazendo o certo, não consegue usar esse tipo de estratégia, e hoje, cara, é mais fácil fazer uma coisa errada, né, do que um acerto, você quer ver como é tão simples, tão simples, como é difícil você andar correto, e como é fácil você andar errado, só pegar uma coisa, quanto tempo demora para construir uma casa, alguns meses, né, vamos levar aí alguns meses, se o cara for rápido mesmo, tiver com material, tudo, poder pagar os funcionários mais certinho, sem dar aquelas pausas, não, três a seis meses para construir uma casa, e para destruir, um dia, olha lá, se gastar um dia, você destrói uma casa, chega com a patroa ali, olha lá, se for, acho que não vai, vai algumas horas, estou exagerando aqui, falar que é um dia, pode ser que um dia, para destruir, colocar na caçamba, né, e jogar fora, aí pode ser que, pode ser que chegue a um dia, mas para derrubar uma casa, é questão de horas, para construir seis meses, então, é muito mais fácil você desconstruir do que construir, né, eles estão desconstruindo a verdade, estão desconstruindo através desses caras aí, de artista, né, nem sei muito porque que eu entrei nesse assunto, ah, é porque a deputada quer dar auxílio emergencial para os artistas, emergencial da onde? Qual que é a emergência? Ah, ele está sem fazer papel, está sem atuar, mas o Insta dele tem lá, ele ganha muito mais, gente, o que esses caras ganham na TV, é irrisório perto do que eles ganham fora, é irrisório que eles, esses negocinhos que eles fazem aí é só para ganhar seguidor, não é para ganhar papel atuando, esquece isso aí, esquece, isso aí não dá, hoje em dia o que dá dinheiro é o tal do seguidor, se você tem, meu irmão, você rebenta, vocês imaginam quanto o imitador de foca não está puxando aí do barbudinho, puxa uma pedra feia e por quê? Porque ele tem público, você tem público, você tem voz.